Foi realizada agora há pouco uma reunião de cúpula entre representantes do Brasil, China e outros 15 países latino-americanos. A gente conversa agora com a repórter Daniela Almeida, que traz pra gente os detalhes dessa reunião. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. No Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, além de chefes de Estado e de governo de países latino-americanos e do Caribe, entre eles Uruguai, Guiana, Antigo e Barbuda, Colômbia, Suriname, Venezuela, Chile, Equador, Costa Rica, Cuba e México e representantes da Bolívia, Paraguai, Argentina e Peru. O objetivo desse encontro foi melhorar a associação entre a China, América Latina e países caribenhos, que podem resultar em mais investimentos para desenvolver esta região. Durante o encontro, foi decidida a criação de um fórum pela América Latina, Caribe e China, que deve se reunir pela primeira vez no próximo ano. Além disso, outras medidas foram anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff. O lançamento de um fundo específico para financiar projetos de infraestrutura, chegando a um total de 20 bilhões. E o fundo B, B de dólares. E o fundo vai começar com um capital inicial de 10 bilhões de dólares. E um fundo de cooperação, sino, latino-americano e caribenho, no valor de 5 bilhões para investimentos em áreas a serem definidas.